Sempre que convém Este amor que fez você ficar Teu calor Não vai nos tirar daqui Vem me buscar Esta noite eu vou deixar Você sorriu Foi assim que quis me provocar Deixa a noite passar Pode ficar aqui Melhor não esperar O que quer de mim? Nada demais Teu olhar no meu agora tanto faz Meu amor Quero ver você se arrepender Vem me buscar Esta noite eu vou deixar Você sorriu Foi assim que quis me provocar Deixa a noite passar Pode ficar aqui Melhor não esperar O que quer de mim? Sempre que convém Eu mostro um outro alguém Se me arrepender Vai ser porque Te amo até demais Sempre que convém Eu mostro um outro alguém Se me arrepender Vai ser porque Te amo até demais Nada demais Nada demais Teu olhar no meu agora tanto faz Teu olhar no meu agora tanto faz Meu amor Quero ver você se arrepender Sem me buscar Vem me buscar Esta noite eu vou deixar Esta noite eu vou deixar Você ressorriu Foi assim que quis me provocar Deixa a noite passar Pode ficar aqui Melhor não esperar O que quer de mim? Sempre que convém Eu mostro um outro alguém Se me arrepender Vai ser porque Te amo até demais Sempre que convém Eu mostro um outro alguém Te amo até demais Sempre que convém eu mostro a um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Te amo até demais Sempre que convém eu mostro a um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Te amo até demais Sempre que convém eu mostro a um outro alguém Nada demais Sempre que convém eu mostro a um outro alguém Nada demais Agora eu quero ouvir assim, ó Te amo até demais, bem alto, tá? Se me arrepender vai ser porque Te amo até demais Sempre que convém eu mostro um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Sempre que convém eu mostro um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Sempre que convém eu mostro um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Churua, 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 churua Nada demais 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 Sempre que convém eu mostro um outro alguém Se me arrepender vai ser porque Nada demais Se me arrepender vai ser porque Obrigado.